Aula do sexto ano de matemática. Pronto, tchau, Patrícia. Quando der oito horas, aí a gente encerra, viu? Encerra também. Pronto, tchau. Tchau, tchau. Obrigada. Hoje, página 37 do livro de matemática. Página 37, professora? Bom dia, do livro grosso de matemática. Eu vou carregar... É o tempo que vocês vão pegar, não serve? Nátisgrafia, borracha... Página 30 é quanto, professora? 37. Eu vou colocar aqui, depois que chega mais gente. Hoje, por que é que não é sete? Bom dia, professora Patrícia. Oi, bom dia. Foi quem? A menina foi? Foi eu. Ah, não sei. Ó, chegou... Chegou mais um? Vou carregar aqui o livro, viu? Só três minutos. Professora, de sábado, domingo e segundo, eu vou fazer essa área porque está faltando matemática. Completar as outras e fazer. Você está atualizando, é? É, porque está com tarefa de matemática atrasada. Aí, tem bem... Tem quatro atrasadas, eu vou fazer. Ver se eu consigo fazer pelo menos duas em cada dia, três. É, vai fazendo, né? Onde, em cada dia ou duas. É, porque estou atrasada em matemática, aí eu vou fazer. Professor, eu estou carregando o livro, viu? Só um minutinho. Demora um pouco para carregar. Então, eu vou fazer. Espera aí, gente. Carregou o livro, não foi outra coisa. Só um instante. Hoje não tem tanta pressa porque a gente terminou o capítulo. Mas, antes de iniciar a outra, eu vou fazer um negócio que estarei com vocês, peraí. Não, não é? Não, não é? Não vou achar. Não vou voltar ou não, vai ter? Certo. Não. Agora sim. Agora sim. Não vou voltar ou não, vai ter o livro aqui, não é? Mas, peraí, eu não tinha... Eu não tinha... Sabe o que era o livro, não é? Não, não é? É, página 37. Certo. Professora, página 27 e 37. Certo. E teve outra aula, foi? Foi? Teve. 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 É... Segunda-feira. Que é a primeira aula da semana. Ah, pois eu assisti. Foi? Então, não teve, não. Outra, não. Deixa eu só lhe mostrar aqui, ó. Mostrar vocês. Será que? Deixa eu ver onde é que... Dessa... Não, aqui já está alinhada. Espera aí. Ó, antes de chegar na página 37, deixa eu só lhe mostrar o parâmetro. A gente terminou o capítulo 1. Olha, eu tinha terminado aqui, ó. Eu tinha falado sobre a comparação dos números naturais, onde a gente usa o sinal maior do que e menor do que... Foi isso, professora, que eu assisti. Aí, está na página 37, eu não entendi porquê. Ou vai até... Ou a tarefa de casa é até a página 37? Não, essa página aqui que está na tela é página 30. Aí, a tarefa de casa, o que é que eu vejo aqui? Daquele dia, né? Da segunda. É. É. É que página mesmo? Trinta e um, trinta e dois e trinta e três. São três. É. Aí, eu estou querendo saber... Como eu vi parar na 37, sendo que eu assisti a aula de segunda? Espera aí, viu? Trinta e um, trinta e dois, trinta e três. Espera aí que eu não vou falar. Espera aí. É. 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 Eu queria perguntar se essa tarefa que a senhora está mandando é só o resumo ou já é uma tarefa nova? É. 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 Veja bem. Nada. Veja bem, viu gente? Antes de eu voltar aqui pro assunto, pro livro. É. Na... No peste. Assim... Foi mais simples? Porque só foram entre dois assuntos. Como é que eu vi parar na página 36, 36, 37? Espera aí. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Só um instantinho. É. Deixa eu só dar um aviso da prova, né? A prova é o capítulo 1 todo. Aí vocês têm que estudar mais, certo? Porque o... O teste só foi duas páginas dentro da página do... Sistema decimal e número romano, né? Aí por isso que foi mais simples e porque tinha pouco assunto. Aí assim, não quer dizer que essa vai ser difícil, mas essa vai ter... Pra cada tópico de exercitação, por exemplo... Já vocês, enquanto vão atualizando as tarefas, já vão estudando com a prova, certo? Aí por exemplo, vai cair novamente. Número romano. Sistema decimal. Ordens e classes. Porque tudo faz parte do capítulo 1. Só não cai a parte de número egípcio, tá certo? Sistema egípcio não cai. O que mais? Onde usamos números naturais, que foi aquela parte que eu falei de contagem, de ordem. Arredondamento. Vocês estudam direitinho. E por último, o último tópico que eu terminei na segunda-feira, que foi números naturais. A sequência dos números naturais. Quando eu falei antecessor, sucessor da reta numerada, falei da ordem dos números, que tá aqui ó, nessa página. Eu tava falando ainda agora, a ordem dos números naturais. E você utilizou esses três símbolos pra comparar números, maior do que, é menor do que e igual a. Aí falei, o que são números consecutivos? São aqueles que vêm um imediatamente do outro. 10 e 11, 5, 6 e 7. Pode ser a partir de dois números, certo? Só não pode ser um número só. Aí são números consecutivos. 2012, 2014. Não, desculpa. 2013, 2014, 2015. Não pode pular o número. Então, os números que vêm um após o outro são consecutivos. Aí eu falei também da sequência dos números naturais. Os números podem ser vários quando ele terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8. E os números podem ser ímpares quando ele terminar em 1, 3, 5, 7 ou 9. Aí aqui vem outro exemplo de números ímpares. E aqui outro exemplo de números pares. Aí eu disse também que os números podem ficar na ordem crescente. Não, essa parte eu acho que não vem aqui não. Mas aí eu já vou... Tem um exercício, né? Não esqueçam como fazer um exercício que vai ajudar no estudo patômico, certo gente? O exercício foi faz em 31, 32, 33. Tem um pouco extenso. Mas vocês vão fazendo um pouquinho, ó. A página 31 foi referente a essa página, esse assunto aqui que tá na tela. Aí 32 e 33 é uma revisão de todos os conteúdos do capítulo 1. Certo? Tô entendendo? Aí agora, ó. Eu vou responder a pergunta de ela lá. A página 34 e 35 são questões mais de simulado. Certo? Aí por enquanto, quando a gente não tá fazendo simulado, aí eu não vou passar essas duas páginas pra vocês. Mas quem quiser fazer pode ficar contado. Agora as questões são mais elaboradas. Assim, são um pouco mais difíceis as questões... É a página 34 e 35, a professora que... É. Olha. Aí eu tinha passado a página. Deixa eu falar novamente pra vocês. Entendi direito. Essa página... É obrigatório fazer, que eu não entendi direito. É obrigatório fazer a 34 e 35? Não precisa, não. Só precisa fazer. A 31, que é essa daqui, ó. Essa página é referente ao assunto de números naturais, né? Aquela sequência dos naturais. Onde fala de comparação, números pares, números ímpares. Por mais que a gente vê, números consecutivos, né? A reta numerada. Pronto. Aí eu tinha passado na segunda-feira a página 31. Aí é isso que eu tô explicando aqui, as páginas. A página 32 e 33 é pra você revisar todo o capítulo 1. Tem algumas questões de marcar. Aí você vai se lembrar de algumas coisas que a gente estudou. Tem números romanos. Tudo que estudamos tá aqui no capítulo 1. Certo? Aí vocês vão fazer essa página. Uma página com revisão. 32 e 33. Aí o que foi que eu tava falando de agora? Essas páginas aqui, ó. Tem testes oficiais. Que é a página 34 e 35. Essa página aqui não precisa fazer. Porque aqui eu só iria passar se a gente tivesse fazendo simulado. E são questões mais elaboradas pelo SAEB. que é uma prova que o Ministério da Educação faz todo ano pra saber como é que estão os alunos na matemática. E como tá nessa pandemia, eu não sei se eles estão fazendo esse tipo de prova. ou pra quando a escola fizer um simulado. Ou pra quando a escola fizer um simulado. Então, essa página aqui, por enquanto, não é pra fazer. 34 e 35. Tão entendendo? 34 e 36 e 37. Sim, aí é 36. Eu vou passar hoje pra cá. E outra, né? 36. E essa daqui, ó. É tipo outra revisão. Verifica o que estudou. Tem muita revisão. Verifica o que você estudou, né? Tem uma questãozinha aqui de mamoregir. Isso aí não é obrigatório não, viu? Essa 2. Mas as outras vocês fazem como revisão. A de casa, hoje, é só essa porque a gente já terminou o capítulo. A página de casa é só a página 36. Tá bom? O que é que queremos fazer agora? Antes de eu começar um novo capítulo... Eita, aqui não tem nenhum que eu queria, ó. Não tem a página 37. Onde, né? Peraí. Só um instante, viu? Olha. Tão vendo que aqui no livro de digital não tem, ó. Já vai pro capítulo 2. Eu vou fazer o seguinte. Um momento, viu? Quem tá com o livro, o livro de matemática, vai fazer... Na página 37 agora, como atividade de classe... Veja bem, viu, gente? Atividade de classe é a parte que eu tenho... Divir. Divir. Divertice. Você queira divir dizer. Divertice. Que é professora. Na página 37, tem a palavra divirtas. Era pra ser divirtas. Você tem que ver isso. Divertice. Acho que tá certo, né? Certo? Então, na página... Quem tá com o livro, vai pra essa página 37. Aí, eu vou dar... 10 minutinhos. Professora, eu também não tenho livro. Aí, eu vou fazer o seguinte. Já que não tá aparecendo aqui essa página, ó. Não tem ela aqui. Já vai pro capítulo 2, né? Quem não tem livro, vai esperar um pedacinho. Porque eu vou tirar a foto aqui. Graça, professora. Eu vou tirar. Certo? E vou mostrar a telazinha, tá bom? Aí, quem tem o livro, já pode ir adiantando. Na página 37, tem tipo... Na página 37, tem tipo pra você ler, uma partezinha, outra pra pensar e outra pra divertir. É, divertir. Aí, você vai fazer só essa parte de caça números. Certo? Então, deixa eu colocar aqui no quadro, ó. Peraí que eu volto pro livro, viu? Só um instante. Porque tem muitos detalhes, né? Ó. 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 Quem tá com o livro... Aí, tem... Esse caça números aqui. Que é uma brincadeira. Mas que você vai revisar o que você estudou. Tão vendo que tem um monte de números. Aí, aqui em cima, tem um número. Que tá em romano. Aí, vocês vão transformar pra número natural. E depois vão encontrar, ou na vertical, ou na horizontal, esse número. Tão entenderam? Sim, a gente vai encontrar todos os examinários que querem. É. Todos que têm livro. Já podem ir fazendo. Eu vou dar dez minutos. Enquanto vocês vão fazendo... Aí, eu vou fazer o seguinte. Eu vou tirar a foto pra mostrar. Já, já. Ele dá um exemplo aqui, ó. Esse quando eu tô apontando. Ele já descobriu esse. Ele se enrolou. Professora, parece um pouco difícil. Você está acostumada a caçar palavras e não número. Aí, parece um pouco difícil de procurar. Não, mas calma. Deixa eu mostrar aqui como é que vocês vão fazer. Parece um pouco difícil, né? Você falou até melhor aqui. Mas, deixa eu dar uma dica, ó. O Daniel falou. Oi? O que é pra fazer? Quem não tem livro, vai aguardar só um pouquinho. Que eu vou já colocar. Professora. É página 37, certo? Professora. Oi. O Daniel, ele não ouviu direito o que era pra fazer. Então, a dele travou no momento que a senhora disse que era pra fazer no livro. A senhora pode falar de novo? Professora. Só um instantinho, ó. Página 37 do livro grosso. Só um minutinho, viu? Só um minutinho. Página 37 do livro grosso. Aí tem a palavra assim, ó. De... 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 Só um instante. O X, X. Deixa eu ver como é o X. O X tem aqui. E V. Olha, eu vou escrever os outros câmeras. Um momento. Só um momento. Deixa eu escrever aqui. VL. Aí o próximo tem esse aqui. MDL. E todos esses números são números romanos. Aí você vai transformar para a lombra natural. O nosso número do sistema decimal. Aí ele dá um exemplo, certo? Nome. Sexto. Só escrever os números que são. E o outro número é esse aqui, ó. Professora. Oi. Posso ir no banheiro? Pode. Olha, gente. Ele dá um exemplo. Deixa eu colocar um exemplo aqui do lado. Pode dar pergunta pelo quadro, tá? Não dá? Dá. Pode pegar. Esses números que eu escrevi são os números romanos que você vai transformar para o número decimal. Tá bom? Vamos transformar para o número decimal. Depois de transformar, você vai encontrar. Né? Nessa tabelinha aqui, tem cheio de vários números. Aí você vai tentar encontrar ou na horizontal, assim, ó. Ou na vertical. Aí ele dá o seguinte exemplo, ó. Ele dá o seguinte exemplo. Esse aqui, ó. A gente tem atenção para vocês que não pensarem que é tão difícil, ó. C, 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 L, X, 2, I. Ele dá como, por exemplo, esse número aqui, ó. C, 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 L, X, 2, I. É bom que a gente revisa com isso aqui, ó. O C vale 100. Então, se tem 300. Não, se tem 300 vale 300. Então, aqui, os 300 vale 300. A gente vem avisando, viu? Pessoal, o que era isso? Aí o L vale 50. Aí você vai somando, ó. 3C, cada C vale 100. Então, 3C vale 300. Mais o L que vale 50. Aí que então é lembrando os números romanos. O X vale 10. Quem não está com ele, pode me perguntar. Sabe, a número romanos se esqueceu, ó. Vai ter que estudar por prova, certo? Os 2I valem 2. Deixa eu ver se eu escrevi o número. É, isso mesmo. Então, você vai somar. 3C vale 300. Mais L vale 50. Mais X vale 10. E 2I vale 2. Você soma 350. Mais 10, a gente é 62. Então, ele deu esse exemplo. 362. Ele deu em romanos. Você vai pegar esse número em romanos. E vai transformar para número decimal. Que é esse aqui. Que eu já estou dando um exemplo. Aí ele pegou esse número decimal. E viu, caça números. Onde tem vários nunches na terra. Né? Aí no livro de vocês. E viu que 362 está na... 362. Está na vertical. Aí é isso que vocês vão tentar fazer. Quem está sem o livro. Vai copiar esses números romanos. E apenas dizer quanto vale cada número deles. Quanto valesse. 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 Aí quem acabou o livro. Vai pegar esses números. Transformar para decimal também. E vai procurar eles no caça números. Vai entender. A história é muito difícil. É muito número. É. Mas você com paciência. Você consegue. Primeiro transforma. Olha. Eu vou dar o primeiro exemplo aqui. para ajudar. O M vale mil. Preste bem atenção. Viu gente. Esse conceito. O M vale mil. C, C. Cada C vale 100. Então é 1.200. X vale 10. Tem 3 X aqui. Então. Você pode botar ali em cima. Os valores. Para não se perder. Professor. Professora. Eu sei que é. 1.200 e... E 34. Só que eu não estou conseguindo deixar o número. 1.200 e 34. Pronto. Aí você já sabe. Você pode botar aí no livro. 1.200 e 34. Debaixo do número romano. Aí você vai fazer esses outros. Sabe calma. É. É melhor fazer todos eles. E depois procurar. Muito bem. O outro é 1.000. 1.200 e 25. Depois que você fizer 12. É o que você vai procurar. Não procure antes não. Por quê? Isso. Muito bem. É o que está sendo livre. Vai encontrar os valores dos outros três. É o que eu fiz. 10.000. 10.000. 10.000. E ela é 50. Certo? Aí vocês vão encontrar o caça números. Ou números na vertical em pé. Esse daqui. Não é só um número. Eu vou encontrar ele na forma decimal. Ou números na horizontal. Que é deitado. Mas não se aperreio. Primeiro vocês vão se transformar para decimal. Aí enquanto vocês estão fazendo. Eu sei que demora um pouco. Viu, gente? Enquanto vocês estão fazendo. Eu vou só ter a foto aqui dessa atividade. Que é para mostrar aqui. Para vocês terem uma ideia. Se a gente não conseguir terminar hoje. Acertou. Acertou. Muito bem, Antônio. Viu? Acertou. O número que você disse. Até porque é ali em cima. Certo? Então. É o seguinte. Tem que dar com o livro. Para fazer. Transformar de número romano para número decimal. Acertou. É. Parabéns. Professora. Aí. E depois. O poró aqui. O poró aqui. Que misericórdia. Deu um. Um. Trá. Não, desculpa ainda. É. Aí eu vou fazer o seguinte. Quando vocês estão. Ô, professora. Ô, professora. Oi? É para vocês. Quando vocês estão tentando fazer. Eu trouxe a regra. Isso para fazer um negócio diferente. Não é? Então. É só. Aí quando eu for na segunda. Que eu começo com a ciclo dois. E vocês vão tirando dúvidas. Das atividades. Ou de alguma coisa que não entenderam. Certo? À medida que for. Vim na semana que vem. Porque na outra semana. Já é a bimestral. Certo? Aí como eu disse. A bimestral. Vai ser. É. Algumas questões de cada toque. Né? Então. Vai ser mais assunto. Então você precisa estudar mais um pouquinho. Pronto. Pode falar. Eu vou só virar só. Vou tentando fazer. Eu já sei dois. Oi? Eu já sei dois números. Eu já sei dois números. Ah, pois. Muito bem. É. Que não achou. Não se aterrei. Depois a gente vai corrigir. Mas hoje ainda não vai dar tempo. Corrigir. Hoje é só para você chegar e fazer. Oi, professora. Oi, muito bem. Só que o mais difícil que eu ainda estou procurando é o primeiro. Pronto. Aí você vai para os outros. Eu sei que é assim mesmo o processo. Quando não está difícil. Toda vez que eu clico para poder desativar meu som, aí fica aparecendo Patrícia Ribeiro do nascimento. Aí desativar som, fechar, remover e cancelar. Aí eu não consigo desativar meu som. É? Aham. Está travando. Fala no livro. Antônia está falando no chefe. Oi? Meu Deus do céu. Antônia está falando no chefe. Davi falou 913. É porque eu vi bem rápido. 913. Agora é Antônia e Davi. É, eles estão falando nos números. 1.550. Espera aí, calma. Eu não... Só um instantinho. É, eu já estou falando. Davi, 1.125. 1.000... Calma. 1.125? Não tem, não. 1.234? Não tem. Olha, gente. 1.125. 1.125. É o segundo número. Tem? Tem sim. 1.000... Agora eu só não estou achando para botar no negócio. Sabe? É, porque são muitos números, é verdade. Com certeza. É. Eu não estou achando, não. Estou botando um em cima daqui. De cada um eu boto um. Certo. É, tudo bem. Eu só achei um. Está muito difícil. Você transformando os números romanos em números decimais, já é o primeiro passo. Aí depois você vai ver. A horizontal é assim, ó, gente. Você, professora. É, aí vocês vão com calma encontrando. Se não encontrar um número, você pula para o outro. E na vertical é assim. Certo? Só um instante. Ó. Aí fica assim, ó. Vai só copiar os números que estão no quadro, certo? Copiar os números e transformar. Já que não tem como escrever essa coisa em cada... Vamos dar uma resposta aí, alguém... Dar uma resposta no quadrinho. No quadrinho, alguém achou algumas no quadrinho? Eu achei duas. Eu achei duas. Tem como... Vou mostrar ela aí. Eu achei três. Não achei nenhuma agora. Esse é o objetivo dessa atividade. Vocês tentarem interagir e ainda aprender os números... Relembrar os números romanos, tá certo? Que vocês vão ver em história e em matemática. A gente vê sempre. A gente sempre utiliza. E é ótimo porque a gente está utilizando a parte de... Interativa do livro, tá bom? Então, só um instantinho aqui. Quando vocês... Olha, se quiserem já anotar a equidade de casa... Somente a página 36, tá bom, gente? A página de casa é a 36, que é uma revisita. Qual é a parouca? Já anotei já, professora. Só mostrar aqui a vocês. Se não encontrar o número, não se aperreço. Se não encontrar o número... Achei mais um, professora. É só ir fazendo devagarzinho, não é? Eu achei o que eu... Eu achei o que eu nunca ia achar. É, porque são muitos números, realmente. Quando você olha assim... Eu vou dar uma dica a vocês, ó. Você tenta verificar as linhas... Em cada linha se tem um número lá de cima. Aí vocês vão dar uma olhadinha com o número e olhando as linhas. Aí, caso não encontre, veja todas as colunas... Porque os números estão ou em linha ou em coluna, tá certo? Certo. Professora, eu encontrei o número que eu mais pensei que não ia achar, cara. 1.234. Deixa eu ver se eu tenho esse número. É, que foi o primeiro, não foi o que você disse? 1.234. O problema é sombrando, então. Aí, se for um pouco mais difícil. Mas, tipo, um desafio, certo, gente? Sim. A nobre... A atividade de casa é paz e atriquecer. Deixa eu só carregar aqui um... A imagem do... Só um instantinho. Vem o quanto vocês estão fazendo. Até quando for na próxima aula, eu já começo o capítulo 2. E a gente já terminou esse capítulo, né? Aí, eu expliquei, porque a gente chegou na página 37, né? Vocês viram? Conectando aqui, viu? Só um instantinho. Pronto. Pronto. Esqueça essa parte aqui, olha, deixa eu mostrar aqui, para quem não está com o livro, só para ter uma ideia de como é essa atividade. Estão vendo aqui? Deixa eu aumentar um pouquinho. Olha, quem está sem o livro, gente, é essa atividade aqui, olha. Os números a seguir, escritos no sistema de numeração romano, estão representados no quadro com algarismo indo-arapos. Indo-arapos, a mesma coisa do sistema decimal, certo? Ou seja, eles estão ou na vertical ou na horizontal. Olha o número que ele deu como exemplo, olha. Esse número aqui. Professora, está aparecendo duas, três, quatro, eu acho que é seis analíticas aparecendo. Como? Está aparecendo um? Está aparecendo uma história da nariz aqui para mim. Aqui só está aparecendo o número do exemplo, 362. Aqui só está aparecendo um janel, com continuos azuis. Está aparecendo o que? Eu não estou entendendo. Uns quadradinhos. Um, 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 um quadradinho. Ah, está, espera aí, gente, espera aí. Só um momento. Ah, tá, desculpa. Não é, acho que não está pegando esse aqui, espera aí. Deixa eu ver se consigo mostrar para vocês. Professora, eu coloquei um número em cima do número romano para poder ficar mais fácil de encontrar. É, fica mais fácil, né? Quando você coloca, agora está aparecendo, tá? Tá, agora está ficando mais fácil, que aí eu consigo encontrar mais rápido. É. Pronto, a nossa atividade hoje é essa. É esse desafio em forma de um titulozinho aí de vertice. Mas que você... Não tem o caça-palavras lá em português, né? Aqui é caça-numbros. Pode ser um pouco mais difícil porque o número é maior. Mas depois você vai ver que vai encontrando ele aos pouquinhos. Certo, então? Não, professora, para copiar todos esses números... Não, não, não. Não, a gente não precisa copiar. Não precisa copiar, certo? Quem está sem o livro vai apenas copiar os números que estão arrombados em um número romano. E transformar para número do sistema decimal, tá certo? Só isso. Agora, quem está com o livro vai tentar fazer essa partezinha aqui. Por exemplo, ele deu aqui 362. Deixa eu voltar aqui, por favor. É que quando fica a tela maior... A senhora está mexendo muito. Oi? A senhora está mexendo muito. É, mas é isso que eu vou falar agora. Não tem como eu parar de mexer. Se eu aumentar aqui a tela, aí fica... Se eu aumentar a tela aqui, aí fica... 4 minutos, professora. Certo. É. Ok. Não tem problema, não. Ó. Se eu aumentar a tela, aí fica mexendo por conta do mouse aqui. Certo? Não sou eu que estou mexendo agora. É o mouse. Se eu aumentar a tela. Agora, se eu diminuir a tela, fica um pouquinho ruim para vocês verem. E eu mostrar os números aqui. Aí, por isso que eu estou aumentando a tela. Aí, fica balançando, né? Então, eu não vou nem mostrar os números. Você consegue ver agora? Então, vocês entenderam, né? Quem está com o livro vai tentar encontrar os números no formato. Olha, peraí, ó. Vocês vão encontrar o número assim, ó. Ou nas linhas, ou nas colunas. Está vendo que não dá para mostrar? Porque na medida que eu mexo o mouse, fica... Certo? Aí, depois eu mostro na próxima aula, né? Que estão esses números. Para ficar bom. Eu deixo a hora. Foi. Terminou? Pronto. Quer mostrar? Mostra. Professora, eu estava copiando. Estava copiando? Estava, agora não me mandou a gente copiar. Copiei. Eu passo para tu depois. Então, espera um momento. Oi, 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 oi. Mas não precisa copiar essa tabela toda de números não, viu, gente? Quinta a ser um livro. Vai só copiar os números no nome. Eu já estou copiando esses nomes, irmão. Olha. Não esqueça de fazer atividade. A página de hoje é a página 36. Só a 36. Essas atividades. Você fazendo vai aprender os assuntos da prova de mestrado, certo? Então, é a página 36. E a atividade que faz foi esse. De ver. Agora eu acabei, mas tem mais alguém copiando? Faça números. Aí, quando for, diz. Pronto, já não deu. Hoje é dia 16, viado. Professora? Segunda, eu mostro. Então, se não tem graça, eu mostro ela agora. Oi, eu posso dizer. Eu posso tirar. Eu vou tirar, viu, gente? Tá bom. Eu só coloquei aqui essa imagem porque não tem no livro. Não sei por que não tem essa página no livro. Se pode falar agora. Então, aqui a gente viu... Hoje temos números romanos. E números... Décimos. Por hoje a gente vai... Bom dia, Patrícia. Bom dia. Patrícia, ensinou. Certo. Bem. Tá.